Questão 6 do ENEM 2021, primeira aplicação. Antes de mais nada, vamos correr aqui para o enunciado. Reparem, qual estratégia caracteriza o texto como uma notícia alarmante? Então, eu quero que vocês percebam aqui que eu tenho que saber o que é alarmante. Ou seja, alarmante é aquilo que alarma, que assusta, que é inquietante. E qual vai ser a estratégia colocada no texto aqui, que vai caracterizar esse texto como uma notícia alarmante, que assusta, que apavora? Então, vamos aqui ao texto. Um asteroide de cerca de 1 mil metros de diâmetro, viajando a 288 mil quilômetros por hora, passou uma distância insignificante em termos cósmicos da Terra, pouco mais do dobro da distância que nos separa da Lua. Segundo os cálculos matemáticos, o asteroide cruzou a órbita da Terra e somente não colidiu porque ela não estava naquele ponto de interseção. Se ele tivesse sido capturado pelo campo gravitacional do nosso planeta e colidido, o impacto equivaleria a 40 bilhões de toneladas de TNT, ou o equivalente à explosão de 40 mil bombas de hidrogênio, conforme calcularam os computadores operados pelos astrônomos do Programa de Exploração do Sistema Solar da NASA. Se caísse no continente, esse asteroide, abriria uma cratera de 5 quilômetros no mínimo e destruiria tudo o que houvesse num raio de milhares de outros quilômetros. Se desabasse no oceano, provocaria maremotos que devastariam imensas regiões costeiras. Enfim, uma visão do apocalipse, uma visão do fim do mundo. Reparem que a gente volta agora ao enunciado. Antes, nós temos que perceber aqui que como o asteroide não caiu, o que eu tenho aqui? O uso da hipótese, o uso da subordinada condicional C. Se ele tivesse sido capturado, aconteceria isso. Se ele tivesse caído no continente, teria acontecido isso. Se ele tivesse desabado no oceano, aconteceria isso. Ou seja, o autor aqui do texto vai criando hipóteses, conjecturas dentro daquela ideia de que se realmente a asteroide tivesse caído, ia ser o fim do mundo. Voltando ao enunciado, qual estratégia caracteriza o texto como uma notícia alarmante? A. A descrição da velocidade do asteroide, embora que seja uma grande velocidade, 288 mil km por hora, não é esse o detalhe da notícia alarmante. Essa é incorreta. A recorrência de formulações hipotéticas, ou seja, com o uso do C aqui, ou seja, a questão da hipótese. Sim, correta, né? Essas formulações hipotéticas, essas suposições, essas conjecturas. Reparem que quando eu uso essa conjunção subordinada C, eu estou tentando mostrar exatamente essa recorrência de formulações, trazendo essa notícia alarmante de que se acontecesse, realmente isso seria o fim do mundo. Então, está correto aqui, já vou marcar o gabarito. A referência e opinião dos astrônomos, reparem que ali a referência e opinião dos astrônomos é sobre o impacto se houvesse queda desse asteroide, mas isso foi calculado pelos computadores operados pelos astrônomos e não constitui uma opinião, então. Errada? Incorreta? Dê a utilização da locução adverbial no mínimo. Reparem que está indicando a ideia aqui de no mínimo de pelo menos. E não vai ser apenas essa expressão, essa locução adverbial, que vai fazer da notícia uma notícia alarmante, incorreta. A comparação com a distância da Lua à Terra. E nem a comparação dessa distância da Lua até a Terra faz a notícia ser alarmante, incorreta. Então, cuidem aqui. Como o asteroide não caiu realmente, o que o autor faz aqui? E, conjecturas, hipóteses, formulações hipotéticas. Se tivesse caído, tivesse sido capturado pelo campo gravitacional, aconteceria isso. Se tivesse caído no continente, aconteceria isso. Se tivesse sido desabado no oceano, aconteceria isso. Certo? Alternativa, então, B. B. B B B B